Vamos lá galera, nossa sessão extra, você sabe, toda com vídeo, toda do ITA. Três pessoas, A, B e C, chegam no mesmo dia a uma cidade onde há cinco hotéis, H1, H2, H3, H4 e H5. Sabendo que cada hotel tem pelo menos três vagas, ou seja, quem diz isso aqui? Se todo mundo quiser ficar no mesmo hotel, consegue? Qual ou quais das seguintes afirmações referentes à distribuição das pessoas nos cinco hotéis é ou são corretas? Então, primeira afirmativa, existe um total de 120 combinações. Segunda, existe um total de 60 combinações se cada pessoa pernoitar no hotel diferente. E existe um total de 60 combinações também se duas e apenas duas pessoas pernoitarem no mesmo hotel. Então olha só, vem pra cá. Primeira afirmativa. Então a gente tem três espaços que são as pessoas A, B e C. Nesse caso aqui, não tem restrição. Se todo mundo quiser ficar no mesmo hotel, pode. Então, o primeiro cara pode pensar, eu tenho cinco possibilidades, quaisquer um dos cinco hotéis. Ok? O segundo cara, não importa, não precisa ficar separado do primeiro não. Eu tenho cinco possibilidades, quaisquer um dos cinco hotéis. E o último cara, também tenho cinco possibilidades, quaisquer um dos cinco hotéis. Então, princípio multiplicativo, 125. O que já torna a primeira falsa, não é 120. Show de bola. A dois. A dois. Existe um total de 60 combinações se cada pessoa pernoitar no hotel diferente. Ah, agora é como se fosse algo distinto. Então, três espaços. O primeiro cara pode escolher quaisquer um dos cinco hotéis. Mas o segundo não pode escolher o hotel que o primeiro já foi. Aí, sobram quatro. E o terceiro cara não pode escolher o hotel que o outro também já foi. Então, três. A gente fez um arranjo, né, dessas pessoas nos hotéis. Mas, sem fórmula, todo arranjo também é o princípio multiplicativo. 20 vezes 3, 60. Essa está correta. E a terceira. Eu ia falar que existe um total também de 60 possibilidades. Se duas e apenas duas pessoas pernoitarem no mesmo hotel. Então, primeiro, a gente tem... Três pessoas. E cinco hotéis. Show de bola. Primeiro, eu vou escolher quais são as duas pessoas que vão pernoitar no mesmo hotel. Então, vou fazer uma combinação de três. Escolhe dois. E aí, essa dupla vai poder dormir em qualquer um dos cinco hotéis. Então, eu vou ter cinco hotéis vezes a combinação de três. Escolhe dois. E, né, o outro cara não pode ficar no mesmo hotel. Porque senão eu teria três pessoas no hotel. Ele falou que duas e apenas duas. E aí, o próximo carinha vai ter que escolher um dos quatro hotéis que sobrar. É ficar vezes quatro. Só que a combinação de três escolhe dois, né? A gente está cansado de saber que é quanto. Vai simplificar, vai dar três. Então, vai ficar a mesma coisa que o de cima. Cinco vezes quatro, vinte. Vezes três, sessenta. O que também é verdadeira. Então, a afirmação dois e três são verdadeiras. Então, essa resposta está na letra E. Show de bola. Por que que o outro cara não podia escolher cinco? Porque senão eu contaria o caso que ficariam três pessoas no mesmo hotel. Ele falou que não. No máximo, não. Somente duas, hein? No máximo. Duas e apenas duas podem ficar juntas. A terceira pessoa tem que ficar em outro hotel. Show de bola. A melhor parte do combinatório é você entender a interpretação, né? Que aí você vê realmente o que pode e o que não pode. Se não ficar clara a interpretação, provavelmente leva ao erro, tá bom?